Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Depois de um tempão de espera, a nova temporada de Sex Education está chegando e neste vídeo eu vou te contar tudo sobre ela. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série e neste vídeo eu vou te contar o que esperar da nova temporada de Sex Education. Para quem não recorda, no final da segunda temporada, a mãe do Otis descobriu que estava grávida. O Alda e o Eric se declararam para o outro e finalmente formaram casal, finalmente ficaram juntos. E ali tem ainda o lance do Otis e da Maeve que aparentemente eles querem ficar juntos um com o outro mas o destino não está contribuindo para isso. porque o áudio que ele mandou, o áudio que eles trocaram entre eles, o Isaac acabou apagando então a Maeve não chegou a escutar. E tem mais, a Maeve está ali tendo que lidar com a irresponsabilidade da mãe dela e pode ser que ela acabe tendo que assumir a responsabilidade da sua irmãzinha caçula. E o novo ano da série já vai começar com o salto temporal, algum bom tempo vai se passar vai estar tudo diferente na escola em que eles estudam. A escola Moordale vai estar extremamente diferente, talvez esse seja o grande ponto de transformação que vai ocorrer na vida de todos aqueles alunos aqui da série. Mesmo com o salto temporal, mesmo com o salto no tempo, algumas coisas não vão mudar tão drasticamente. O Otis sim, ele vai estar um pouquinho mais maduro, mas mesmo assim ele vai continuar sendo a mesma pessoa. E vai tentar, aos pouquinhos, se reaproximar da Maeve, que está tendo que lidar com o problema dela de família o problema da mãe dela com as drogas e agora tendo que ver o que acontece com a irmã dela. E outro destaque dessa temporada vai ser os casais que se formaram. O Adam e o Eric, como eu estava comentando agora há pouco, vai mostrar nesse salto temporal como está o relacionamento deles dois. E também a Lily e a Ola, que também acabaram formando um casal no finalzinho da segunda temporada e agora vai então mostrar um pouquinho mais se o relacionamento delas durou e se ficou mais forte ou se ele acabou. E como eu estava falando antes, a mudança mais drástica, a mudança mais visível que vai aparecer já de cara nessa nova temporada e até com os trailers de divulgação da série já nos mostraram é a escola Moordale. A nova diretora, a diretora Hope, que vem para substituir o diretor Groove, ela quer transformar a escola num exemplo, ela é extremamente conservadora e ela vem nesse sentido para que a escola Moordale seja reconhecida como um exemplo das escolas mais conservadoras do país. E as coisas não vão parar só por aí. Ela vai obrigar os alunos a usar o uniforme, ela vai também fazer mudanças radicais no currículo dos alunos e agora que a gente vai ver como que as festas, as pegações, o relacionamento de todos os alunos e inclusive a clínica fictícia do Oates, como que ela vai funcionar em meio a todo esse ambiente mais conservador e mais rígido e severo. E vamos ter sim novos personagens na nova temporada de Sex Education. Como eu estava falando antes, a diretora Hope é uma dessas novas personagens que aparecem. Ela é uma ex-aluna da escola Moordale e vem para substituir o diretor Groove depois que ele foi demitido também por conta de tudo o que aconteceu dele na vida pessoal dele no finalzinho da outra temporada. E ela vem para transformar a escola, então, numa escola padrão, numa escola modelo no país, no quesito de conservadora e de currículo extremamente rígido. E por conta disso também a gente vai acabar conhecendo um novo personagem que é o Peter Groove, que é o irmão do diretor Groove. Ele vai hospedar o irmão dele depois que ele fica sem nem ter onde morar depois que ele acaba se divorciando da esposa dele. O Peter Groove, que você deve conhecer, é o ator que fazia ele dos filmes do Harry Potter que ele fazia o Lucius Malfoy. Ele é descrito como, no personagem dele, ele é descrito como uma pessoa imponente, rica, imponente e nem um pouco modesto. Também vamos conhecer alguns alunos novos que vão aparecer no decorrer da série dessa nova temporada, como o caso da Luna Call, que é uma aluna não binária. Em tempo também, uma pessoa não binária é uma pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem feminino. Provavelmente esse vai ser um outro assunto que vai ser debatido durante a série, durante essa nova temporada. E também vamos conhecer a Ana, uma mulher que quer adotar a irmãzinha da Maeve depois de todo o perrengue que ela passou de ir com a mãe dela e ela teve que assumir a responsabilidade da sua irmã. Essa mulher vem, então, acho, para conflitar com ela, para querer adotar a irmã dela. Não sabemos como a Maeve vai reagir contra isso. Além do relacionamento do Otis e da Maeve, que talvez vai ter um salto maior, dizem que vai dar um salto maior nessa temporada, da aproximação dos dois, não sabemos se eles vão realmente ficar juntos nessa temporada, mas vai ocorrer uma aproximação ainda maior. Também vamos acompanhar o conflito de algum dos outros alunos, como o caso que eu estava falando antes da Lily e da Ola, que ela formaram um casal na outra temporada. E a gente vai ver agora, no decorrer desse novo ano, se o relacionamento dela amadureceu, assim, da mesma forma como o do Adam e do Eric. Esses são dois casais que vão estar ali em paralelo, que a trama vai trabalhar. Também vamos ver os conflitos com o Jackson, que ele finalmente vai tentar seguir o sonho dele, ele vai querer largar o esporte, mas para isso ele vai ter que convencer bem as mães dele. Lembre que uma das mães dele é bastante rígida, ela é treinadora dele. Ele vai querer largar o esporte para investir na carreira de ator. A nova temporada de Sex Education chega agora no dia 17 de setembro na Netflix. E, como todas as outras séries da Netflix, ela vai vir com todas as temporadas, com todos os episódios da temporada, para você maratonar todo de uma vez. Lembrando que a primeira e a segunda temporada também estão lá na Netflix, para quem ainda não assistiu e quiser conferir, todas as três temporadas de uma vez só, também esse é o momento. E você, o que você está esperando na nova temporada de Sex Education? Conta aqui nos comentários. Também lembre de dar aquela passadinha nas redes sociais para não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade da sua série favorita. E já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve no próximo vídeo.